Olá, eu sou Alexandre Odo, do ChangeKart. Hoje vamos falar sobre ultrapassagens. Em que casos podemos realizar ultrapassagens? Quando uma oportunidade é criada à sua frente ou quando você cria essa oportunidade. Normalmente, quando um piloto comete um erro à sua frente, suficiente para que você possa ultrapassá-lo, isso fica evidente e aí você vai e ultrapassa. A oportunidade foi criada à sua frente. Entretanto, este tipo de situação não acontece sempre. Logo, você precisa saber criar essas oportunidades. Para tanto, você deve estar sempre estudando o seu adversário, aquele que vai imediatamente à sua frente, distante ou próximo, desde que já esteja em seu campo de visão. Lembre-se, ele pode estar mais rápido ou mais lento que você. Se ele estiver mais rápido que você, você deve observar as suas linhas, o traçado que ele está fazendo em comparação ao traçado que você está fazendo. Fique atento para saber identificar em que ponto do circuito ele vai mais rápido e em qual ponto do circuito você vai mais rápido que ele. Mas que na média ele está levando a uma vantagem. Experimente corrigir o seu traçado com essas informações que você está estudando, testando a cada volta. E você passa a se aproximar dele. Caso ele esteja mais lento que você, você deve identificar os trechos da pista em que ele está mais lento. Ou em que ele esteja cometendo um erro. Muitas vezes, o piloto erra frequentemente no mesmo ponto. Quer por uma dificuldade no equipamento, ou por um erro de avaliação no traçado. Ali será o ponto fraco dele, que você deve identificar. Logo, você terá grandes chances de ultrapassá-lo ali, aonde ele erra, ou aonde ele é mais lento que você. Por isso, o estudo do seu adversário é muito importante para o seu bom resultado na corrida. Erro comum. Guiar como se estivesse sozinho na pista. Não muda, não testa, não aprende, não evolui. Quase um passeio de domingo. Não faça isso. Gostou do vídeo? Deixe seus comentários aqui abaixo. Curta e compartilhe nosso canal e a nossa página. Isso é muito importante para que o Facebook e o Google divulguem este vídeo para mais pessoas. É com seu apoio que vamos conseguir seguir em frente. Quer ganhar o e-book exclusivo desta série? A Apple Comunicação produziu este livro digital completo. Com todas as 10 dicas apresentadas aqui. Você não precisa anotar nada. Está tudo escrito neste livro. O prefácio do livro foi escrito pelo meu amigo Ernesto Abreu Filho, da FAERJ, que também é diretor de prova do Campeonato Brasileiro de Kart, além de outras competições importantes pelo Brasil. Entre em nossa página do Facebook, clique no botão Lista VIP para que ao final desta série você receba este presente exclusivo do TiendiCart. Além disso, receberá nossas novidades em primeira mão. Muito obrigado a você, pela audiência e aos nossos patrocinadores. KRJ, Cartódromo do Rio de Janeiro. Mecatron, peças e acessórios. Top Cart Indoor, Nova América e Extra Barra. E Yamato Fit, comida fit delivery. Obrigado e até a dica número 10. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti